E bom, Thiago, como gerar resultado garantido no tráfego pago? Sabia que tem uma forma de você gerar resultado garantido anunciando na internet? Ah, Thiago, tá de brincadeira. Quatro pilares é o que define se você vai ter ou não resultado. O primeiro pilar é uma landing page de alta conversão. O que é uma landing page de alta conversão? Você não deve enviar o tráfego que você comprou do Google, do Facebook, para uma página. Por exemplo, o seu site, a home do seu site, a página principal. Você tem que enviar para uma página preparada para receber a conversão. Preparada para receber o tráfego. Então, olha só, essa aqui é a minha página do Conversão Extrema, que conta de como funciona o programa de mentoria de Conversão Extrema. Agora, não é para cá que eu envio o tráfego. Eu envio o tráfego para uma página que eu construí para receber o tráfego. Focado em uma unicação, uma comunicação clara, focado no produto ou no serviço, focado naquilo que a pessoa, de fato, tem o desejo de comprar e agir. Isso é uma landing page de alta conversão. O segundo é uma promessa ou oferta irresistível. O que é uma oferta ou uma promessa irresistível? Vamos entender aqui. Quando você clica em um anúncio e entra numa página, aquela oferta tem que ser muito boa. A oferta do produto. Você tem que comparar o seu produto ou serviço com a concorrência. Você tem a melhor oferta. Não é o melhor preço, é a melhor oferta. Talvez você olha, você vende muito mais caro, com frete muito maior, não dá garantia e os seus concorrentes oferecem uma oferta muito melhor. O pessoal na internet não é bobo. Eles vão pesquisar outra pessoa e vão comprar. Natural, você precisa ter a melhor oferta do mercado e ponto final. Quando você manda tráfego, você gera infinitamente mais resultado. Gerar conversão não vai ser um desafio para você, porque você tem uma oferta irresistível. É praticamente impossível o cara sair sem converter. Uma página como essa, minha, converte de 50% a 70%. Ou seja, a cada 10 pessoas, 7 se cadastram. Por quê? Uma semana de aulas ao vivo para você dominar os anúncios no Google, YouTube, Facebook e Instagram. As maiores ferramentas de vendas na internet. Do zero ao avançado, PDF, novidades para 2021, aulas práticas. É gratuito. Ou seja, é uma promessa irresistível. O cara, pô, vale a pena. Vale a pena no meu tempo. Vale a pena me cadastrar. Vale a pena participar. Agora, se não tivesse aí uma promessa forte, uma promessa irresistível, de 10 pessoas, 3 se cadastrariam. E é o que acontece nesse caso. Meu lead fica caro. Meu custo com anúncios fica caro. E no fim não vale a pena. O terceiro, o terceiro é a segmentação, que é basicamente você focar nas pessoas que vão comprar de você. E por último, um anúncio chamativo. O que é um anúncio chamativo? É você ter a habilidade de chamar a atenção das pessoas com os seus anúncios. Por quê? Porque quando o cara entra no Instagram, o cara não tá ali pra comprar um produto ou serviço seu. Agora você tem que fazer o quê? Tem que fazer um anúncio que vai chamar a atenção do cara. Alguém já viu aqui meu anúncio do ET? Eu fiz um anúncio do ET, cara. Olha só, eu comprei. Inclusive, galera, acho que tá aqui. Olha isso aqui, galera. Isso aqui eu mandei vir. Mandei vir da China. Só que ele fica a roupa de um ET gigante. E aí, meu irmão? Eu botei essa roupa e eu falei, galera, venha participar do Intensivo Anúncios Online. Sabe o que aconteceu? Gerou muitas vendas. Vendas não. Conversões em leads. Mas por quê? Porque o cara tá no Instagram e ele quer ver o quê? Coisa divertida. Ele quer ver uma coisa engraçada. Quer chamar a atenção. Aí você fica com aquele papo de, não sei o quê, sabe? Aquela chatice. Anúncios ignorados saem muito mais caro pra você. Tiago, tem que colocar uma roupa de ET? Não. Você tem que ser criativo. É só isso. Se você... Eu sempre dou alguns exemplos clássicos. Mas como é que você pode chamar a atenção pro seu produto ou serviço? Muita gente nem sabe que o seu produto existe. Que o seu produto faz. Então você tem 15... Olha só. Você tem 15 segundos pra chamar a atenção de uma pessoa. No YouTube, Facebook, Instagram. 15 segundos. Se você não tem um anúncio chamativo, você não consegue gerar resultado no tráfego pago. Quando você tem esses quatro pilares bem ajustados, você tem resultado garantido. Então você tem um anúncio chamativo.